O terror dos modinhas Tô faz hora sentado na cama aqui lembrando da minha mãezinha Dava tudo pra poder dar um abraço apertado na minha velhinha Tô tentando ser forte, mas de vez em quando uma lágrima rola Eu tô com saudade triste, mas sei que a senhora tá muito orgulhosa Que seu filho venceu, a senhora sempre acreditou em mim E na dificuldade dizia que o sofrimento ia chegar ao fim E todas as vezes que eu tava derrotado, caído no chão A senhora tava ali do lado comigo, sempre me estendendo a mão Sei que daí de cima a senhora se encontra muito orgulhosa Em ver que o seu filho tá focado, correndo atrás de uma melhora Fico aqui imaginando e sei que a senhora deve tá sorrindo E se tem uma coisa que eu lembro é que o seu sorriso pra mim é o mais lindo E aí menor, não se iluda com quem tá com você pousado só no seu dinheiro Dá valor pra sua mãezinha que o sentimento dela é verdadeiro Eu fiz essa letra, esse som, pra poder te passar uma visão Depois não adianta chorar quando ela tiver deitada em um caixão E aí menor, vê se cuida da sua senhora Pois quando cê sai pro jet ela sempre ora E quando você tá triste ela também chora Ela é a única que de verdade torce pela sua vitória E aí menor, vê se cuida da sua senhora Pois quando cê sai pro jet ela sempre ora E quando você tá triste ela também chora Ela é a única que de verdade torce pela sua vitória Tô faz hora sentado na cama aqui lembrando da minha mãezinha Dava tudo pra poder dar um abraço apertado na minha velhinha Tô tentando ser forte, mas de vez em quando uma lágrima rola Eu tô com saudade triste, mas sei que a senhora tá muito orgulhosa Que seu filho venceu, a senhora sempre acreditou em mim E na dificuldade dizia que o sofrimento ia chegar ao fim E todas as vezes que eu tava derrotado, caído no chão A senhora tava ali do lado comigo, sempre me estendendo a mão Sei que daí de cima a senhora se encontra muito orgulhosa Em ver que o seu filho tá focado correndo atrás de uma melhora Fico aqui imaginando, sei que a senhora deve tá sorrindo E se tem uma coisa que eu lembro é que o seu sorriso pra mim é o mais lindo E aí menor, não se iluda com quem tá com você pousado só no seu dinheiro Dá valor para sua mãezinha que o sentimento dela é verdadeiro Eu fiz essa letra, esse som, pra poder te passar uma visão Depois não adianta chorar quando ela tiver deitada em um caixão E aí menor, vê se cuida da sua senhora Pois quando cê sai pro jet ela sempre ora E quando você tá triste ela também chora Ela é a única que de verdade torce pela sua vitória E aí menor, vê se cuida da sua senhora Pois quando cê sai pro jet ela sempre ora E quando você tá triste ela também chora Ela é a única que de verdade torce pela sua vitória DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E aí 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 Obrigado.